Além de ser a maior franquia de bolos do país, a Sodiê tem uma variedade incrível de produtos. É por isso que assim como você, eu levo sempre um pedacinho de Sodiê comigo. Afinal, eu também sou fã de Sodiê. Sede cheirosa, G de Giovanna, M é de Mab, Sede cheirosa. Pra você ter que vir lá de extrema, né, cantar com a gente aqui hoje. Antes de chegar de Minas Gerais e vir pra sua live. Saudade de você, meu tico. Que eu quero ser Paquito. Você quer ser Paquito? Só que eu não tenho roupa, Chico. Ó, tem uma Paquita e tem uma não. Olha o close, dá um close aqui. Maravilha! A Giovanna veio de Mara de... Sim, Maravilha. Como que chama? Maravilhas, né? Maravilha, assistente da Mara Maravilha. Assistente da Mara Maravilha. Vamos dar um beijo pra Mara? Vamos. Mara Maravilha! Um beijo e um queijo pra você. Ó, vem cá. Vamos puxar mais pra frente aqui? É bom que live, gente... Live é assim, ó. Quem sabe faz, faz ao vivo. Faz ao vivo. Para de mexer, Chirosa. É a surpresa. Eu tava falando da bolsa, da Mood, que a gente tá mandando um beijo pro homem da Mood. Que você mandou lá pra Minas Gerais, essa bolsa? Sim, não. Minas não deve ter. Vende lá na Papel Magia. Sabe aquelas lojas Papel Magia que tem no shopping? Sim, eu adoro. Essas bolsas aqui, eu vou até fechar. Ele tá achando que eu tava mexendo aqui, Giovanna. Olha isso aqui. Eu enchi de coisas porque hoje... Essa bolsa aqui é da Mood. Olha, dá um close aqui, ó. Porque aí o Dora Mood vai mandar outra bolsa pra gente. Você tem que ficar mudo pra usar roupa? Aí manda pra Giovanna e manda pra Mabe. A gente adorou essa bolsa aqui. Você foi lá e pegou minha bolsa, né, Tico? Pois sim, porque hoje eu trouxe as máscaras porque nós vamos fazer, então, o jogo do Tato. Do Tato? É, vocês não podem ver, sentir, apenas tocar com as mãos. Semana que vem é com os pés. Quem vai começar? Para o Impa. As Maravilhas contra as Paquitas. Para. Para, um, dois, três e... Já. Quem ganhou? Impa, eu ganhei. Então a Giovanna começa. Giovanna, você começa. Coloquem as máscaras, vamos lá. De unicórnio, de corujito. A Gigi vai ficar de pezes? De pezes, todo mundo. Mandar um beijo pro de pezes? Vamos. O beijo de pezes, Anderson Maciel. Você também, Cheirosa? Você lembra que nos anos 90 eles mandavam beijo assim, ó, Xuxa e Amara. Ó, segura o beijo, ó, 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 ó. Cheirosa, você acha que você vai adivinhar? Não, você tem que pôr a máscara também. Eu vou pôr a máscara? Segura aqui, Tico. Eu vou segurar aqui seu chapéu das Paquitas. Então eu vou ter que tirar, baixa aqui, eu vou ter que tirar o chapéu da Paquita, que vai ter um legal. Depois você põe de volta, tá? Deixa aqui. Não tem problema, deixa aí. Põe, você também. Não pode ver, porque a partir de agora... Tá bom assim? É, quantos dedos tem aqui? Corta. É trash. Vamos lá, gente. Giovana, você perdeu no Paroíba, você começa, tá? Aqui na mala surpresa da Mood, temos alguns objetos. Vamos lá, produção. Abaixa só um pouquinho o volume aí da trilha. O que será que é isso aqui, ó? Tcharararã. Tchararã. Pra você, ó, usar aí na sua casa. Giovana, o que que é isso? Você sabe? Peraí. A gente tá perando, tá? Não se preocupe. Vamos lá, Giovana. Eu acho que é... Aquele negocinho que usa na comida, tipo sushi, essas coisas. É, tem o nome, é aquele negocinho, tem o nome, tá? Vai, Giovana. Hashi, eu acho que é o nome. Qual é o nome? Hashi? Hashi. Será que é isso? O negócio de comer japonês é isso mesmo. É isso mesmo, você marca um ponto para as maravilhas! 1 a 0. Agora vamos ver se as paquitas mandam bem. Quero ver. Cheirosa, vamos ver se você acerta. O que é isso aqui que a gente usa também lá em casa? Olha só. 3, 2, 1, com as duas mãos. Ah, é fácil. Controle remoto. Olha, cheirosa, você foi rápido no gatinho. Aumenta o som, DJ, ó. Overmite pra vocês. Aumenta o som, você veio, ó. Aumentando o som aqui na nossa TV, ó. É maravilhoso. 1 a 1 vocês mandaram bem no primeiro. Fácil esse, hein? Injusta, foi muito fácil. Agora tem mais. Tem mais. É cheirosa, para. Esse é o Tico. Isso aí, eu tô pegando. O que será que é isso, hein, que a gente usa para... Gel, vamos lá. Que objeto é esse? Presta atenção que ele tem o nome exato, tá? Para não errar. Põe a mão aí em cima. Isso, olha bem. Eu já sei. Já? Já. Então vamos ver se as maravilhas vão mandar bem no segundo. É um negocinho de abriga a Rafa. Tudo para ele é negocinho, gente. É porque eu não sei o nome. Tudo é negocinho. Vai, Giovana. Fala o nome disso. O nome do negocinho de abriga a Rafa se chama a... Obridor. Muito. Se não é o Tico para te ajudar, né, Giovana? Olha só. 2 a 1. Cheirosa. Vamos ver se você manda bem. O que é isso agora nesses tempos de pandemia que a gente está usando bastante? Vamos lá? Já tá sério. Ah, vai aqui, ó. É uma buchinha de lavar louça. Olha, cheirosa. Tá rápida no gatilho. 2 a 2, gente. Vamos complicar? Pegar coisas mais difíceis? Olha. Pra mim só tá sendo mais difícil, hein. Você gostou desse ou dos que eu trouxe ou... A gente tá achando que tá difícil. Eu adorei. Esse aqui, ó. Que dá pra você ir pra uma cor assim, ó. Ir pra festa, Junina. Deixa eu ver. Olha só. Vai lá, Giovana. O que que é isso? Nem lembro mais. Porque o Tico que faz o meu, né, e eu que faço o da... Já sei, Giovana. É um negocinho, né? É um negocinho. O que será que é isso, Giovana? Isso. Uma pulseira. Acho que é uma pulseira. Eu vou considerar, né, gente. Porque é um braçelete em forma de pulseira. Muito bem. 3 a 2. Agora vou pegar uma coisa bem difícil pra cheirosa. 3, 2, 1. E olha só, gente. Tem tempos que a gente usa essa daqui, não é mesmo? Vamos ver se a cheirosa consegue. Tem tempo que a gente usa. Ah. Toca. Gente, a cheirosa tá demais do dado. Tá me vendo? O que você faz com essas mãos aí, hein? Tá fácil, mano. Olha isso aqui, ó. Tá fácil? É toca. 3 a 3, tudo empatado. Ai, gente. Não tem nada difícil. A produção podia pegar. Ô, Tico, o corintiano que mais usa é toca, não é não? Olha só que todo mundo. Mab, você gosta de brincar com isso aqui? Ai, que bonitinho. Não é? Será que a Giovana vai acertar? Eu não sei. Tá difícil, né? Vamos ver se ela consegue. Tá difícil de ir o seu. O que você acha, Giovana? O que é isso? É um negocinho? É um negocinho. Pegou essa do negocinho, né? O que será o dela? É um ursinho de pelúcia, bichinho, algum bichinho de pelúcia. Exatamente. E um bichinho de pelúcia. Que fácil. Um canguru de pelúcia pra gente brincar aí na quarentena. Cheirosa, quero ver se você agora tem que... Se você errar essa, você não vai ter... Ó, gente. Olha só. 3, 2, 1. Eu não vou ganhar uma passagem. Da Gastur Viagens. Olha só. Cheirosa, essa daqui é a sua cara. Jura? Você não pode errar essa. Se você errar, você vai perder. O que é isso? De purpurina. Uma florzinha. Acertou! Gente, vocês estão impactados. Não vou colocar o último agora. Ô, Tica, é legal essa brincadeira. As crianças que estão assistindo a gente, pode aproveitar e fazer em casa. É muito legal, né? Pode. Todas as suas brincadeiras que põe aqui na live, a gente faz com e tudo pra todo mundo fazer em casa. É verdade? Olha que legal. Demais da conta. O pessoal do Vovô Raul deve estar adorando aí. O canal do Vovô Raul foi o meu sucesso. O Vovô Raul podia me chamar lá pro quadro. Tá, e a gente já tá no quadro dele. Eu e as crianças. Olha só. Ah, verdade, verdade. Vamos lá. Agora também a gente usa isso daqui bastante, principalmente agora. Ah, é a Giovana. Pra secar, ó. Vamos lá. Giovana, o que que é isso? Um pano. Um pano. Mas do que específico? Ele serve pra quê? Sei lá, pra secar o rosto. Secar o corpo. Não, é rosto, porque é pequeno. Secar o rosto? Então se chama? Sim. Pano de rosto. Pano de rosto, não. Toalha de rosto. Muito bem. Toalha de rosto. Arrasou. Giovana marcou o último ponto. Cheirosa, agora com você. Se você acertar, você empata. As duas são campeãs. Se não, é só a gente que a gente adora. Tem gente que adora isso daqui, ó. Eu adoro a sua dieta, né? Ó, ó, adoro lá. Tem gente que gosta. Vamos lá, cheirosa. Três, dois, um. O que que é isso? Olha pra frente. O que? Presta atenção. Batata. Batata frita, batata cozida, purê de batata. É uma batata. Podem tirar as vendas. Gente, vocês mandaram muito bem nos desafios. Ai, eu adoro isso. Foi a mais fácil. Tô inteira ainda? Tá inteira. Interaça. Ó, mas semana que vem... Segura aqui. Eu pego por você, cheirosa. Pega pra mim. Sou seu ajudante do palco hoje. Ai, você vai aproveitar, vai dançar com a gente essa. Semana que vem a gente vai fazer o desafio do tato com os pés, tá? Vocês vão colocar o pé assim dentro da bacia e vão ver se consegue adiviar com o pé. Tô inteira ainda? Interaça, tá linda. Porque com as mãos vocês mandaram muito bem. Parabéns, Giovana. Obrigada. A criançada que tá em casa pode aproveitar e fazer essa brincadeira. Pode fazer com o papai, com a mamãe, com o irmãozinho, né? Isso, nessa quarentena pra se divertir, além de trabalhar os sentidos. É isso aí. Ó, cheirosa, na sua live você já trabalhou. O olfato, que foi o do cheiro, né? O do paladar, que vocês comeram coisas juninas, né? Foi muito legal, foi muito legal. Amendoim. Foi uma delícia. E agora... O do tato. O do tato. Tudo hoje aqui, ó, no canal do Vovô Raul. Olha que legal, né? Chão de bola. Tchau. 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 Tchau.